Lá vem o Candreva, de novo pela direita, passa em velocidade o D'Ambrosio, a bola é pra ele. D'Ambrosio na linha de fundo, boa bola pro Candreva, pinta o cruzamento pro Icardi! TOOOOOOOL! É da Inter! Icardi, camisa 9! Vai passar de novo o D'Ambrosio. Vem o Candreva pro cruzamento, agora pro segundo pau, sai o goleiro, a sobra pericite, afasta Belutti. Burrell, cochila, perde a bola, lançamento pro Icardi, vai entrar de frente pro goleiro, Icardi! GOOOOOOOL! É da Inter de Milão! De novo, Mauro Icardi recebendo o lançamento de João Mário, a bola perdida no meio de campo pelo Burrell. Mas o lançamento buscando o Icardi, cortou o Belushi. Olha a bola, veio da defesa, agora se aproveita o Icardi, vai entrar de frente pro goleiro, ele adianta demais, saiu no pé dele o Skorupski. O Icardi não aliviou não, hein? Não foi aquele que pulou diante da chegada do goleiro, colocou o pé ali pra dividida com o Skorupski. Candreva pra cobrança. Vem pro centro da área, o desvio de cabeça do Murillo, bola direto pra fora do lado esquerdo. Só o tiro de meta pro Empoli. A Inter já retoma a bola, olha que bolão do João Mário, pra corrida do Candreva na direita. Icardi no meio, bom o passe pro D'Ambrosio, bateu, defendeu o Skorupski! Saponara, ótima bola, Di Marco, tá na área, bateu, cruzado o Randanovic! Randanovic faz a defesa, bota pra escanteio e no meio da área ela ficou reclamando pro Ciarelli queria o cruzamento. Lá vem o Di Marco. Na esquerda o Macaroni, ainda o Di Marco, soltou o pé esquerdo, defendeu o Randanovic! E olha o Gabriel aí, ó. Um dos jogadores no aquecimento da Inter. Ele ganha a dividida, ainda é o Crote, tá na área. Faz o passe, Pucciarelli, entre três jogadores da Inter. Só tomou a frente ali o D'Ambrosio, o Pucciarelli ficou no chão. Olha lá. Ah, mas... Ele levantou o braço. O braço pega, né? É. O braço pega no rosto do Pucciarelli. Foi muito mais azar do Pucciarelli ter aparecido ali com a cabeça. Tinha uma jogada no Macaroni. Ficou no chão ali o Santon. O Macaroni, um bolão pro Pucciarelli. Se joga bem na bola o Miranda. Cruzamento pra área. Macaroni pegou mal. Ó o Perisic. Jogou na frente pra apostar corrida. Ele faz o cruzamento pra trás. Chegou o Icardi. Bateu por cima do gol. Di Marco. Faz o passe pelo meio. Marilungo bateu. Bateu mascado, fraquinho. A bola passa à esquerda do gol do Randanovic. Passa o Zambelli. Ainda Marilungo. Tenta a jogada pessoal. Se dá bem. Consegue sair na frente. Pucciarelli bateu pra fora. Boa chegada do Marilungo pela direita. Na jogada pessoal. Boa chegada pessoal.